E aí galera da Toda Team, eu sou o Daniel Botelho, eu tô fazendo um Bruno nos meus 15 anos Eu comprei uma edição do Restart da Toda Team, tá? Tenho que admitir uma vez, quero muito falar do Restart Mas é isso aí, eu vou estar respondendo algumas coisas em relação ao filme e tá muito legal, vão assistir Ah, então, o personagem ele é meio, como eu posso dizer, excluído do ciclo social de escola e tudo mais E enfim, ele meio que se abraça muito na Bia E eu tenho uma certa lembrança minha de ter um amigo quando eu vivi esta época Eu vivi muito esta época, sabe, de ser o excluidão da escola Então pra mim foi muito legal porque ao mesmo tempo que eu me realizava de ver o que eu tinha conseguido Estava precisando gravar um filme com o Rafael Infante, com o Larissa Manoela Ao mesmo tempo eu lembrava que tudo que eu tinha feito no passado valeu a pena pra você a pessoa que eu sou hoje Então acho que isso foi o mais legal E isso só me reafirmou que quem eu sou é muito legal e é muito bacana É totalmente complicado porque os dois tomam amizade de muito tempo, muito tempo mesmo Então quando o Bruno começa a sentir alguma coisa a mais pela Bia E a Bia tem medo de se jogar nisso Meio que começa a ter uma treta Mas o que piora, na verdade, é o fato de ter o Thiago na escola E o Thiago se aproxima dela, ele não fica só no cão dele, se aproxima dela Na final de contas ela ganhou uma festa de 15 anos, hoje em dia ela vai cantar E quem não quer ir na festa? Então ao mesmo tempo que o Bruno tá começando a perder pra Bia Tem um outro cara que tá começando a ferrar também com os planos dele Então, mano, vai ter muita porrada na cara, entendeu, velho? Vai ter briga Ah, foi muito legal, a gente meio que criou uma amizade muito grande No começo foi bem diferente, eu não conhecia ela e só conhecia de televisão e tudo mais Então eu tava até um pouco receoso, assim, do que poderia acontecer Mas depois, em um certo tempo, quando pega a intimidade, aí começa a mandar coisa zoada no direct, no Instagram É uma loucura Mas foi muito legal, ela é muito legal, eu gosto demais dela Não, não sei, eu só lembro que uma vez, eu não entendi muito bem o que aconteceu Mandaram no WhatsApp uma seguinte foto Cabaninha Eu não sei dizer o que é isso, eu não entendi até hoje Mas acho que eu vou entender Pra quem fez o filme que tá assistindo isso, por favor, me explica, que eu não entendi até agora Devem assistir porque o filme traz uma mensagem de identidade própria E de que você não precisa mudar pelo outro, que você não precisa fazer certas coisas pelo outro E que o outro não é o mais importante, e sim a sua felicidade e a forma como você é Eu digo isso também, tanto pra meninos como pra meninos Porque eu poderia muito bem ter mudado a minha forma de agir Poderia ter sido mais legal e muito mais interessante Só que eu não mudei, eu mantive quem eu era E agora, sabe, eu tô apostando coisas que eu sempre gostei e sempre quis Então a coisa mais importante é assistirem pra poder vocês mandarem a sua identidade É uma mensagem muito importante que eu acho muito legal Galera da Tudatim, um beijo Muito obrigado por tudo, por todo o carinho E a gente se vê no cinema Por favor, gostem do filme